Os Episódios da Batalha de Xadrez M. Botvinik M. Botvinik Xadrez Arte Episódios da Batalha de Xadrez Moscou-Rússia Soviética 1983 7A91B86 Artista N. Corina Botvinik M. M. B86 Episódios de Batalhas de Xadrez M. Sov Rússia, 1983 144p Diagrama Nota do Tradutor Será utilizada a notação algébrica completa com o posicionamento dos dois lados em disputa em lugar do diagrama. A sugestão é montar a posição num tabuleiro, ao vivo ou virtual. Este livro apresenta 40 episódios dos jogos da primeira batalha soviética de seu primeiro campeão mundial. As partidas foram selecionados pelo autor por causa de sua exclusividade do conteúdo de xadrez, ou por causa de seu lugar especial nas biografias dos desportos. Portanto, o livro é dirigido ao leitor em geral e pode proporcionar satisfação estética e contribuir para uma compreensão da arte do xadrez. 4.202.068.105.0383 Anteriormente, eu tinha que escrever livros sobre análise e personalidade em xadrística. A primeira exceção é para alcançar Mirando, publicado na Jovem Guarda em 1978. Esta edição é uma leitura de análises sérias e entretenimento, um gênero que também tem o direito de existir, não? Nunca com perfeição eu dominei o chamado técnica de jogo conhecida, portanto, via de regra, há boas ideias alternadas com erros, principalmente tática. Mas eu sempre atrevendo-se a conhecer o zest da posição de xadrez, sua peculiaridades, e da coleção reunida no livro Partidas e Finais, onde todas as exposições são diferentes padrões, é provável que o leitor receba alguma satisfação estética. É claro que livros didáticos onde coletou exemplos típicos e padrão, traga jogador de xadrez de benefício direto. Mas também aprender este livro pode despertar o interesse do leitor para melhorar, para promover a compreensão da beleza lógica do jogo e, a longo prazo, a busca decisões mais fortes no tabuleiro de xadrez. M. Botvinich 1.